Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo Galera, eu tava dando uma olhada aqui nos próximos movimentos Eu acho que nesse episódio nós vamos tomar essa província aqui porque querendo ou não tem muita população aqui né E é de uma cultura que nós já estamos trabalhando com ela, então tudo bem E eu também vou começar a abrir possibilidades pra cima dessa nação aqui Por quê? Simplesmente porque ela abre nosso caminho pra essa nação aqui E isso aqui eu tenho bastante espaço pra conseguir expandir nessa região Quem sabe a gente não chegue em Constantinopla, os bizantinos estão aqui inclusive Ok, então pra fazer isso a primeira coisa que nós vamos fazer é criar claims aqui Convert action, fabricate claim, fabrica aí, é nóis, pronto E a outra coisa que nós vamos fazer é levantar nosso exército Faz raise aí por favor Ok, ele tá aqui embaixo né Vocês venham pra, deixa eu ver Qual que é o lugar mais rápido, talvez daqui Ou daqui É, acho que daqui talvez seja um pouco mais rápido Venham pra lá pra gente poder declarar guerra nessa nação menor ali Enquanto nós estamos justificando guerras aqui em cima, tá galera Lembrando que eventualmente eu vou ter que lidar com essa liga aqui, tá galera Eu já tenho claims nesse cara Só que esse cara ele é aliado com todas as nações desse canto aqui, tá bom Lembrando que existe um número mínimo de exércitos que esses caras têm Pode ter algum tipo que as nações têm Então eles podem ter uma população apenas Eles ainda vão levantar algum exército, tá Lembrando que tem um número base Então provavelmente eles superam a gente em números Pra enfrentar isso aqui, eu com certeza vou precisar de mercenários, tá Além disso eu não tenho tanto manpower assim Eu não posso abusar muito ali ainda, tá galera Levantei esse exército aqui Ele é mais do que o suficiente pra cuidar disso aqui, tá Provavelmente nós vamos ter uma batalha E vai ser isso Provavelmente essa batalha já vai ser stack wipe Tô chegando lá O dia que você chega lá Você chega no dia What? Cadê? Você chega no dia 16 Beleza Dia 16, vamos declarar nossa guerra Eu quero tomar isso aqui Apertei essa sem querer Beleza, agora vamos vir pra cá Ele provavelmente vai levantar exército Ou não Não? Ok Isso aqui é um forte Vamos olhar que nível que é esse forte aqui, galera Cadê? Estou cego Nível 1 Nível 1 Então isso aqui precisa Acho que de 2k apenas pra fazer Pra fazer siege aqui Então o que eu vou fazer, galera? A primeira coisa Vamos mudar isso aqui Porque é shock action Não pode ser shock action mesmo Vamos mudar isso aqui Heavy infantry Light infantry Aliás, light infantry aqui do lado Heavy infantry Heavy infantry Pronto Flank 6 Vamos diminuir aqui um pouquinho Beleza O que eu vou fazer aqui, galera É o seguinte Deixa eu mudar Essas unidades aqui Vocês todos iam pra cá E vocês podem vir nessa região Deixa somente os outros exércitos Pra gente não ficar sofrendo tanto atrito aqui E perdendo manpower Basicamente isso aqui vai me permitir Recuperar um pouquinho mais de manpower mensal Já que eu não vou precisar de tanto exército Pra repor esse aqui Tá bom, galera? Vamos pegar isso aqui Essa província aqui Como eu tava falando com o pessoal aqui na live Sim, eu tô gravando esse episódio em live Ela é uma província que tem muita gente aqui Então realmente vale a pena O que que tá rolando? Hum... O que é? O que? Why? Por que que você resolveu declarar guerra em mim? Ok, galera Por algum motivo Roma achou nossos territórios deliciosos aqui, né? Tava dando uma olhada Ele tem alguns caos belos nesse ponto aqui E não tá muito legal isso O que que eu vou fazer, galera? Eu vou chamar a Syracuse pra... Como aliado E eu gostaria de chamar ele pra guerra, se possível Será que eu consigo fazer isso? Eu não tenho certeza Tomara que eu consiga Se eu não conseguir o negócio vai ser ruim, galera Se eu não conseguir o negócio vai ser bem ruim Ah... Mas... Com certeza uma das coisas que eu vou precisar agora É levantar todos os meus exércitos Vocês dois venham Pra cá E... Eu vou manter meus exércitos juntos E tentar lidar Com os exércitos que Roma for colocando Aqui no meu território, tá? Provavelmente eles vão fazer isso Eventualmente Então... Ah... Vamos fazer isso aqui Syracuse E aí, meu querido Tem uma... Tem uma guerra aqui acontecendo Será que você pode me ajudar? Por favor? Não sei se te contaram Mas realmente tem uma guerra aqui Oh God, eu não consigo fazer call to arms Oh no! Ok, galera Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Infelizmente a gente vai ter que lidar Com esse pequenino problema Que é o Roma declarando guerra em mim, tá? Deixa eu habilitar isso aqui Que toda a disciplina que eu puder pegar Vai ser pouco Sei lá, tanto faz Pega qualquer coisa aí Ah... Aqui estão os navios Romanos Que navios você tem aqui? São os mesmos que os meus 26 e 10 Uau Muita coisa É Entidade bem decente de navios Ah... Provavelmente eu vou precisar de mercenários Vai ser bem complicado lidar com isso aqui Sem mercenários, galera Ah... 36 Cada um leva meio Uau Tem 18k de exército aqui Tem 18k de exército aqui E eu estou envolvido no meio dessa guerra Yeeey Bom, eles precisam fazer sigla Vamos esperar um pouquinho Vamos ver o que vai rolar, galera Tá me bloqueando Beleza Tem uma galera ali que tá sem comida Depois a gente lida com isso aí Tenho peixes maiores agora pra lidar Provavelmente tem exército descendo dele De alguma forma Vou reunir isso aqui Eu preciso terminar essa sigla aqui logo E fazer essa paz aqui de uma vez por todas Pra ele lidar com aqueles maleditos lá em cima Ah... Não, só passearam Não colocaram exército aqui não? Sério? Ah, ok Chegou Não, aqui não, pô Aqui é planície Tá zoando? Em cima dos mercenários Chega ali que dia? 30 23 Se eu contratar esse cara Será que eu consigo tirar eles daqui? Quanto que esses caras custam? Deixa eu olhar Mensalmente 5 pontos Muitos do Katos E 100 do Katos pra contratar Definitivamente não dá 14.5K Oh God Compensação 100 mercenários Também não dá Se eu contratar Você 8.31 Também não dá Oh God Deixa eu achar algum mercenário decente aqui Pra se contratar galera Um segundo Ok galera Vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui É a vida Tentar lidar com esses caras Deixa eu derrubar isso aqui De uma vez por todas Derrubou Beleza Dessa vez eu vou querer grana Porque eu preciso Pronto Ok Peguei grana Você vem pra cá Todos vocês se reúnam aqui Você já chegou aqui né Beleza Eu quero fazer tratado de paz com esse cara Me dá aqui Beleza Infelizmente não dá pra pegar dinheiro né Ah Como eu queria poder pegar dinheiro aqui galera Como eu queria poder pegar dinheiro Mas é isso Dá isso aqui Passar bem Tchau É isso Diminui a expansão agressiva Ok Pronto Deixa eu reunir isso aqui E eu quero testar uma coisa Se essa coisa der certo Talvez Dê Pra gente Ah Derrubar a Roma Se essa coisa der errado Já era Tá galera Basicamente vai ser isso Basicamente vai ser isso Deixa eu organizar esses caras aqui Só um segundo galera Ok galera Era organizado Vamos tentar lidar com aqueles caras ali Eu não posso deixar aqui Roma Coloque zilhões de exércitos aqui Senão eu tô ferrado Ah Eu tenho Uma coisa pra testar aqui Se der bom Deu Ótimo Se não der Já era E a gente perde a guerra Inclusive Roma Tá colocando mais exércitos ali agora Ok Você vai chegar lá Que dia Dia 6 Beleza Hum Não tem mais 12k vindo Yay Agora é isso a questão Eu tenho que contratar eles agora ou depois Esperar eles chegarem Eu contrato eles agora Beleza Ok Talvez A gente consiga ganhar isso aqui galera Talvez Ele tá com skirmishing Existe uma chance Por causa da nossa vantagem numérica É a nossa moral não vai segurar Por algum motivo a nossa moral não vai segurar Vamos pra cá então Bater em retirar Depois a gente batalha com eles de novo Ok Tentativa foi boa Mas não deu galera Oh crap Mais 800 milhões de exércitos ali Vindo Espera aí Não Você tá zoando Isso aqui é farmland Preciso da minha moral Tá Aquilo ali é Isso aqui é um forte Provavelmente ele não vai conseguir passar pra lá Porque minha moral está demorando tanto pra subir Tá Ele tá usando skirmisher O que que seria bom contra skirmisher Vamos dar uma olhada galera Deixa eu pegar esse exército aqui Ele tá usando isso aqui Contra skirmisher é bom Deception E triple aces Então deception faz sentido contra ele Tá Então vamos com deception Esse cara aqui não adianta usar deception Seria ruim Porque a maior parte do meu exército Ele perde efetividade com deception Então Deixa ele assim mesmo Você já está deception Todos os outros estão né Não vai fazer diferença No final das contas Não vai fazer diferença Ok Agora sim galera Agora os exércitos entraram Então Provavelmente a gente vai ganhar essa batalha A linha da Arqueiros estão na linha de frente daquele exército Ah é? Então a gente vai ter que mudar Se bem que por algum motivo O jogo aqui coloca que Os arqueiros tem que ficar na linha de frente né Não sei exatamente porquê Tá Isso foi um stack wipe Porque eles não tinham pra onde correr E agora É a vez do nosso amigo aqui Esse exército aqui E os arqueiros estão na linha de frente Beleza Ah Vamos lá Mês já deu né Tem mais 14k de exército vindo ali De alguma forma Já correu gritando O que tá rolando aqui? Cara Sério Você vai me dar um evento desse agora? Tanto faz Sei lá Qualquer um vai Vai você Você tá indo pra onde? Você tá voltando pra cá Essa batalha aqui Não é exatamente a batalha Que nós queremos travar Galera Ah Já era meu manpower Ainda tem isso né Ainda tem isso Deixa eu ver como é que tá Essa zoeira aqui pra baixo Tá de boa Isso aqui é um bom forte Pra você tá parado Esperar um pouquinho E a gente vai pra cima dele Nossa estabilidade aumentou Beleza Deixa eu pegar os exércitos menores Vou pegar os exércitos menores aqui Simplesmente faz sentido E aí cara Tudo bem? Ok Vou pegar esses caras aqui Não quero que eles ficam reunindo exércitos pra cá Falou Você provavelmente tá recuando pra cá Você pegou essa província? Sério? Ficar vendo onde esses caras tão andando Ah você me bloqueou Filho da mãe Ai I hate you Aqui eu estou sem Supply Vou sair daqui um pouquinho pra Não ficar sofrendo atrito Em teoria aqui Eu não deveria sofrer atrito Vou esperar um pouquinho pra recuperar números Pra gente conseguir Lutar contra esse exército aqui O problema é que meu Manpower tá lá embaixo Né galera Então Isso aqui vai ser um problema Fora que a gente tá perdendo muito dinheiro aqui Nessa brincadeira Tudo tutu Dá pra atacar ele Mas não deu porque ele tava me bloqueando Paz em branco eminente Ok Mara que ela continue assim Primeiro de maio 14k Dá pra pegar esses caras aqui Tá Aqui é um exército um pouco mais forte Pode ser que eles estejam usando outra tática Dependendo da tática que for A gente já vai bater em retirada Tá bom O cara resolveu correr A gente vai pegar esse caminho aqui então Vamos pegar esse exército menor Já que ele tá dando bobeira ali Foi rápido Bem rápido Diga-se de passagem E agora vamos enfrentar esse outro exército Roma tá tendo a bunda chutada aqui né Estamos literalmente chutando a bunda de Roma Só que Tá custando caro né Você provavelmente tá batendo em retirada pra cá Tá custando bem caro isso aqui Ok Vou perder 5 de estabilidade E vou ganhar aquilo ali Tá Eu não posso fazer isso aqui agora Perde de estabilidade hein Deixa eu pensar se tem alguma forma de eu ganhar dinheiro agora galera Um segundo Ok galera Vamos continuar Felizmente não tem muito que a gente possa fazer aqui Talvez esperar a paz em branco Eu não sei se isso vai acontecer Vamos tentar fazer stack wipe nesse exército aqui Como que você conseguiu correr Onde esse cara tá indo What Como assim Onde você vai Meu Deus eu tenho Dois de dinheiro Tá bom Eu preciso muito Mandar Meus mercenários embora galera E aqui é onde começa a complicar a vida Mercenários Eu quero te mandar embora Cadê Oh God Oh no Mercenários Vocês Eu não quero mais os 6 Vocês podem ir embora Eu não vou ter dinheiro E quando a gente não tem dinheiro Vocês podem virar Isso não é legal Oh God Bom Na verdade Eu não tô conseguindo dar desbend Porque eles estão Com o movimento bloqueado aqui galera Será que dá tempo da última batalha? Você tá indo pra onde? Roma Você tá indo pra Apolônia Justamente pra cá Ué Dali você vai pra onde? Dia 27 de setembro Tá Vamos esperar até dia 27 Ainda vai andar um pouco mais né É galera Foi bom enquanto durou Mas a vida é assim Certo? Tchau Não consigo pagar por você mais Você tá indo Você não deveria passar pra cá tá Você realmente não deveria passar pra cá Mas já que você tá indo Cadê? Epidamo É Você tá vindo pra cá É Você tá vindo Aqui pra cima de alguma forma Vamos continuar perseguindo eles aqui galera Vamos ver se vai dar certo Isso tem bastante moral inclusive O cara morreu Morte natural Roma continua fazendo zoeira Roma assim Se entrega vai Já deu Olha lá 47,60 Eles tem muito mais exército do que eu agora E eu não tenho menos power Yeeey Cara Pra onde você tá correndo? Sério Tipo Nem faz sentido isso Quero enfrentar você mais não Para aí um dos meus Dos meus Fortes primeiro Ok Vamos pegar aquele exército ali Pegamos Perfeito Ok Agora vamos ficar em posição defensiva ali E vamos ver se Para de Eu não posso perder dinheiro What the fuck Eu não tenho dinheiro pra perder Vamos descer Não tenho manpower Não tenho comida Não tenho perspectiva E é isso E tem Roma me atacando E agora eles tem 8.800k de exército Nível de civilização Isso é bom Invenção Ok Ah Isso aqui vai De fato fazer diferença agora Deixa eu vir pra cá Oh God Tá E agora eles estão Num lugar Onde eu não consigo Vencer eles Yeeey Scorned Family Yeeey Galera Eu vou encerrar Esse episódio E Sei lá E vamos ver O que vai dar pra fazer aqui Porque As coisas Não estão exatamente Maravilhosas não Mas que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do ar Que até mais Tchau Tchau